Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras do sistema adutor de Piaus, que vai levar água tratada aos moradores de cinco municípios do semiárido do Piauí. Ela também participou de cerimônia de assinatura de ordens de serviço para o início de obras de irrigação e abastecimento no estado. Assista agora a reapresentação da solenidade realizada no município de São Julião. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de São Julião, senhor Zé Nessi. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Senhores ministros da República, senador Wellington Dias, deputado federal Assis Carvalho, presidente da PPM, Arinaldo, demais autoridades, presidente da Caixa, enfim, meu governador Wilson Martins, meus companheiros prefeitos aqui presentes, meus vereadores aqui presentes, de todas as cidades aqui vizinhas, meu povo de São Julião, meu povo da região, enfim, meu bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, representando vários municípios do território do Vale do Guaribas, na mecânica região de Picos, manifesto a grande honra de merecer sua ilustre visita, presidente. Lembro que a última vez que um chefe de Estado brasileiro visitou nossa região foi há 35 anos atrás. O então presidente em exercício, Aureliano Chaves, esteve na cidade vizinha de Jaicóis. Destaco o orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores e, por conseguinte, sou co-religionário de vossa excelência. Senhora presidente, é muito importante sua visita à adutora de Piaus, obra que dá continuidade à construção da barragem Piaus, iniciada nos governos petistas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do então governador Welton Dias, hoje senador da República, que se encontra prestigiando sua visita. Esta obra é redentora para o abastecimento de água para mais de 50 mil pessoas aqui da região, que já tem 92% de execução física concluída e 98% de suas obras civis executadas. E, diante do adiantado estado de execução desta obra, temos certeza de que, muito em breve, receberemos novamente vossa excelência para inaugurar em definitivo, seja ainda no seu mandato ou numa segunda gestão presidencial, que a nação brasileira certamente há de lhe assegurar em 2014. Reconhecendo o brilhante trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo em nome de um projeto de desenvolvimento iniciado em 2012, em 2002, com a chegada do PT à presidência da República, que vem diminuindo substancialmente as desigualdades sociais e assegurando um crescimento econômico que põe na linha de destaque do contexto internacional o nosso Brasil. Aproveito essa oportunidade, senhor presidente, para lhe dar conhecimento de nossa região, precisa de maior atenção por parte da União. Presidente Dilma, na luta que encabeça ao lado dos nossos correligionários, em especial o senador Welton e o deputado Assis Carvalho, temos um projeto que se encontra em tramitação no Ministério... No Ministério da Integração, mais precisamente do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, um projeto que carece de mais urgência e agilidade de execução para que seja construído um assentamento das margens da barragem em Piaus. Projeto este que trará condições necessárias para uma melhor estruturação do nosso povoado e de nosso município. Trata-se de um projeto de 6 milhões de reais, já licitado desde março de 2012. Razão que também me leva a pedir o empenho do senhor ministro da Integração, Fernando Bezerra, aqui participando deste ato solene. Esta obra deve ser executada pela Secretaria das Cidades do Estado do Piauí. A ocasião é que eu apelo ao governador também, o governador Wilson Martins, que aqui se encontra, para que também se some a este pedido de urgência na conclusão de um projeto que visa a construção de 17 residências, que falta ainda a ser concluída dos assentamentos da população de Piaus, no entorno da represa. Equipado com calçamento, água encanada, colégio, posto de saúde, energia elétrica, templos religiosos, praça, campo de futebol, enfim, de todos os equipamentos urbanos necessários a este empreendimento, que vai explorar a atividade de piscicultura de todas as suas etapas, desde o desenvolvimento de alevinos, afiletação e comercialização dos pescados, através do cooperativismo, que já temos organizado na localidade de Piaus. Senhora Presidente, a barragem de Piaus também possibilitará novos projetos, como no setor produtivo regional, visando fortalecer nosso potencial hídrico e a nossa vocação para o cultivo de horto e fruto e grangeiro. Hoje, consumimos todos esses produtos importados de petrolina, quando poderíamos estar consumindo e ainda exportando tais hídricos, caso tivesse incentivo nessa área, aqui em nosso município. Destaco também que o apoio aqui requerido beneficia não apenas o município de São Julião, mas todos os municípios da região. Outro incentivo que não poderia deixar de ser encaminhado, senhora Presidente, diz respeito à exploração das jazitas de cal que possuímos em nosso município. Hoje, somos o único município do Piauiense a produzir essa substância, tão importante para a indústria da construção civil. Mas, nossas possibilidades de exploração são completamente rudimentares, realizadas como se fazia há 100 anos atrás, sem qualquer aparato industrial que garanta a segurança e a saúde de tais famílias envolvidas nessa atividade mineral. Portanto, para implementarmos nossa produção de cal, senhora Presidente, precisamos de reta escavadeiras, tratores, moinhos, máquinas empacotadoras, galpões de armazenamento, caminhão para transporte de material. Enfim, precisamos de uma estrutura que viabilize nossa região como grande abastecedora para a indústria da construção civil. Que o governo de Vossa Excelência, bem como do presidente Lula, tem sido um exemplo para a história dessa nação. Tenho certeza absoluta, presidenta, que posso contar com o aval de nossos corregionários do PT, bem como do governador, nosso governador, Wilson Martins, para lhe encaminhar essa solidariedade de extrema importância para o Piauí e para São Julião. Venho citando o esforço conjunto com meus corregionários do PT e quero aproveitar a presença deles aqui hoje para encaminharmos outra solicitação ao governo federal e estadual para que viabilize um projeto de urbanização aqui na outra barragem da Orla de São Julião. Um projeto que traz a urbanização de nossa cidade e a partir da barragem de São Julião, uma obra voltada ao lazer e ao turismo de nossa população com a construção de um balneário, que seria possível com o tratamento, tapamento do cais a céu aberto ali existente, com o calçamento do seu perímetro e com a edificação de um polo turístico às suas margens. Outra questão indispensável para esta ocasião, senhor presidente, é a integração das bacias hidrografas regionais do Nordeste, através da interligação das adutoras do Leste e Oeste e outras adutoras do Piau 2 de Bocaina, que vem com destaque a adutora do São Francisco, que englobaria as regiões do município como de Simões e Marcolândia. Esta obra também interligaria a barragem do Estreito do município de Francisco Macedo, completando todo um ciclo de interligação. Presidenta Dilma, sabemos que V. Exª sabe da importância de uma nação como é com esta que está garantida a perenização de todas com esta que está garantida a perenização de todas as barragens através desse sistema de adutoras. Como exemplo, a adutora do São Francisco, presidente Dilma, chega até o município pernambucano de Araripina, que fica a 70 quilômetros daqui de São Julião, daqui de Marcolândia. O Ministério da Integração tem um projeto alternativo que levaria águas daquele sistema adutor até o município piauiense de Marcolândia, que viabilizaria por completo a solicitação que ora lhe apresento. Sinto-me à vontade para lhe encaminhar as solicitações, minha ilustre companheira petista. Sobretudo, considerando que o Piauí carece de mais atenção por parte do governo federal. Se compararmos os investimentos que são levados para os estados do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Maranhão, é bom lembrarmos que municípios de coeficientes 06 e 08 sobrevivem de fundos constitucionais, o FPM. Portanto, a senhora presidente tem a sensibilidade a essa situação, pois tais municípios equivalem a uma posição abaixo da linha da pobreza, como o povo que a senhora tanto ajuda no Brasil. Nós, municípios 06 e 08, estamos também na linha da pobreza. Portanto, peço que a equipe econômica do governo federal, a senhora, o governo Lula, os governos, senadores, os deputados federais, possam planejar e executar alguma coisa, algum programa que recompense financeiramente esses municípios. Não podemos deixar de reconhecer que os governos do PT, encampados por V. Exª e pelo presidente Lula, foram decisivos para mudarmos marcadamente a situação que aqui existia antes da chegada do nosso partido ao poder central do Brasil. Entretanto, não podemos esconder que nossa mão de obra miga para grandes obras estruturantes em outros estados. Aqui em São Julião, nós temos mais de 500 pessoas só em Recife, Presidenta Dilma. Nós temos profissionais aqui em nossa cidade, como soldadores, encanadores, toda mão de obra em São Julião é um exportador de mão de obra para todo o Brasil. inclusive agora para Recife nós temos mais de 500 pessoas aqui de São Julião lá em Recife, nós temos em Fortaleza, nós temos em São Luís, nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos no Rio de Janeiro e nós temos um polo de gente de São Julião operário que mora em Paulina por definitivo e achou o seu trabalho, a sua maneira de conviver, a sua maneira de ganhar dinheiro lá trabalhando. Precisamos, Presidenta Dilma, de uma grande obra que absorva nossa força de trabalho no Piauí. Temos condições de concluirmos o porto de Luís Corrêa, as adutoras do Rio Parnaíba, bem como a aceleração de pesquisa de petróleo e de gás natural na bacia do Parnaíba. Por último, Presidenta Dilma, ressaltamos a grandeza do seu ato em via ao Piauí e ao nosso São Julião para visitar e dar ordem de serviço para ações que nos permitam conviver com a seca de forma menos sofrível. Sua vinda ao semiárido piauiense mantém viva a convicção do projeto que nosso partido vem implementando nessa nação da última década, em consonância com os partidos aliados, aqui e hoje representados por vários de seus ilustres membros. em razão dos importantes resultados alcançados pelo governo de V. Exª em todos os setores, seja no campo social ou no campo econômico, reforçamos o compromisso de defender sua base e reiteramos o propósito de lutar para que o Brasil nunca mais retroceda as mãos daqueles que despedaçaram e quase levaram ao abismo total, em razão de tudo que aqui consideramos muito obrigado por sua visita e sigamos em frente defendendo que V. Exª continue no comando desse projeto que mudou, muda e deve continuar mudando além de 2014. Em nome em nome do povo de nossa região e do meu São Julião, meu muito obrigado. gostaríamos de agradecer a presença de autoridades estaduais e municipais, parlamentares federais, prefeitos, secretários de Estado e de Municípios, dirigentes de entidades de classe de trabalhadores, as senhoras e senhores de São Julião e cidades vizinhas. Ouviremos neste instante as palavras do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, senhor governador do Estado do Piauí, Wilson Martins, meus companheiros de equipe de governo, ministro Agnaldo Ribeiro das Cidades, ministro Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário, ministra Helena Chagas da Comunicação, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Lito, meu prezado amigo, senador da República, Wellington Dias, presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Jorge Hereda, prefeito de São Julião, José Francisco de Sousa, Zenice, Genesi, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, D'Alto Melo Macabira, deputado federal Assis Carvalho, prefeito de fronteiras Eudes Agripino, prefeito de Campo Grande, Francisco José Bezerra, prefeito de Vila Nova, Arinaldo Antônio Leal, Queria cumprimentar o diretor-geral do IDEP, Eliseu Moraes e Aguiar, e o diretor de Revitalização de Bacias Hidrográficas, aqui representando a presidência da Codevast, doutor José Augusto, e cumprimentar os representantes das empresas que vão aqui assinar os atos correspondentes às ordens de serviço para a construção e implantação do perímetro de serviço. Irrigação e São João do Piauí, doutor Carlos César, diretor da CACI, e o representante da Moderna Engenharia, empresa responsável pela doutora de Padre Lira, doutor Sérgio Roberto Matos, minhas senhoras e os senhores. Presidenta, eu acho que essa manhã vai ficar na história do sertão do Piauí e desta região. A visita de V. Ex. na abertura desse novo ano, o ano de 2013, depois de tanto sofrimento, o Nordeste inteiro, e de forma particular, o Piauí sofrendo a mais grave estiagem dos últimos 40 anos, que desarticulou as atividades produtivas do semiárido, que trouxe tristeza, desesperança, agonia e sofrimento a milhões de nordestinos. Mas que, por outro lado, presidenta, esses nordestinos, homens e mulheres, testemunharam e assistiram a primeira mulher presidenta do Brasil com fibra, com coragem e com determinação. Quando a seca se consolidou, todos nós ouvimos e assistimos a presidenta Dilma assumir um compromisso com o Nordeste. Esta seca não vai colocar o Nordeste para trás. esta seca vai servir de inspiração para que a gente possa multiplicar os investimentos e manter o Nordeste crescendo mais do que a média do Brasil. Por isso, presidente, nessa manhã que V. Exª traz chuva para o sertão, que a chuva cai abrindo e descortinando a esperança de dias melhores. 13 vai ser muito melhor do que 12. E vai ser porque nós estamos trabalhando duro para ser. A presidenta me pediu para que, em rápidas palavras, eu pudesse, senhor governador Wilson Martins, fazer um balanço de tudo de tudo que o governo federal realizou para assistir, socorrer e apoiar a população do semiárido do Piauí. Nós temos hoje, aqui no Piauí, 194 municípios que estão com situação de emergência reconhecidas pelo governo federal. O governo federal já repassou para o governo do Estado 15 milhões de reais para contratar carros-pipas, para assistir à população nas primeiras necessidades. O governo federal está recuperando e instalando mais de 200 poços há 10 anos e, para isso, está investindo quase 5 milhões de reais através do Banco do Nordeste, através de um crédito emergencial para os pequenos agricultores. No Nordeste inteiro, são mais de 2 bilhões de reais e mais de 360 mil pequenos produtores já assistidos. Aqui no Piauí, são mais de 28 mil operações de créditos liberadas. São mais de 186 milhões que estão sendo distribuídos para pequenos criadores, pequenos agricultores para recompor a sua propriedade para que ele volte a ter ânimo, força e esperança com a chuva que cai poder refazer a sua vida e as suas atividades. Nós também, através do programa Bolsa Estiagem e hoje é dia de pagamento de mais uma parcela do Bolsa Estiagem. Já foram aqui beneficiadas no Piauí mais de 104 mil famílias e já foram investidos mais de 44 milhões de reais. E através do programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário, do meu amigo, meu colega, o ministro Pepe Vargas, através do Garantia Safra, o Garantia Safra já desembolsou aqui no Piauí mais de 60 milhões de reais e já atendeu 89.636 pequenos agricultores. Eu não vou falar das novidades, mas a presidenta traz mais boas notícias sobre Bolsa Estiagem e sobre Garantia Safra. E quero também dizer que aqui o Exército Brasileiro, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, mantém 470 carros-pipas em operação, trabalhando em 77 municípios e apoiando o governo do Estado, que tem uma frota de 236 carros que trabalha em outros 90 municípios. Aqui também, através da Conab, do Ministério da Agricultura, o governo federal disponibilizou a preço subsidiado, a preço de R$ 18,10 a saca de 60 quilos de milho. Nós estamos aqui já distribuindo no Piauí quase 28 mil toneladas de milho, contemplando mais de 24 mil pequenos produtores rurais. O total desse esforço, nesses quase 10 meses de atuação, de convivência com a estiagem e com a seca, o governo federal já desembolsou no Piauí 311 milhões de reais. Mas o mais importante, e aí eu avanço para encerrar as minhas palavras, o mais importante é que esse governo da Presidenta Dilma tem um olhar plantado para o futuro. A gente sabe que não são com ações de socorro ou com ações emergenciais que nós haveremos de criar as condições adequadas para que a população do semiário do Nordeste possa conviver com as secas, porque outras secas virão. E nós temos que estar mais preparados, mais resistentes, e temos que investir fortemente em infraestrutura hídrica, em irrigação, em programas de revitalização, em inclusão produtiva, para que a gente possa garantir emprego e renda para o homem e para a mulher do interior do Nordeste. E eu queria dizer ao governador Wilson Martins, ao senador Wellington Dias, aos deputados federais que dão sustentação ao governo no Congresso Nacional, se nós já desembolsamos aqui no Piauí 311 milhões em ações de socorro, é com alegria que eu posso dizer que só o Ministério da Integração em ações voltadas para ações estruturantes, a gente já investiu no Piauí em 11 e em 12 mais de 328 milhões de reais. Mas o melhor é que a presidenta Dilma já selecionou, já definiu, já empenhou, já contratou, seja com o governo do Estado, seja com a Codevasf, que é a nossa grande parceira aqui no Piauí. Nós temos investimentos aqui definidos para o Piauí de 1 bilhão 311 milhões de reais. Só do Ministério da Integração, de obras como a Barragem de Castelo, de obras como a Barragem de Milagres, a Doutora do Garrincho, a Doutora de Padre Lira, que vamos dar hoje aqui a ordem de serviço, como a Doutora Nova de Boicaina e Piaus 2, que vai levar água para Picos, da Barragem Nova Algodões, dos projetos de irrigação, Platô de Guadalupe, Tabuleiros Litorâneos, São João do Piauí, dos investimentos em esgotamentos sanitários que ultrapassam a mais de 188 milhões de reais, da Barragem de Tinguins, da Barragem de Pedregulho, da Doutora de Seu Arco Verde, da Doutora Lagoa do Barro, da Doutora de Massapê, da Doutora de Queimada Nova, da Doutora de São Raimundo Nonato, da Doutora do Sudeste e da Doutora de Vila Nova. São muitas obras inaugurando um novo tempo no Piauí, tempo de esperança, tempo de confiança, tempo de transformação de quem acredita que nós estamos construindo um Brasil mais justo, um Brasil mais fraterno. Um grande abraço. Obrigado. O projeto de irrigação no assentamento de Marrecas Genipapo tem por objetivo irrigar mil hectares de terras e estimular dessa forma a fruticultura na região com destaque para o cultivo de uva, melão, goiaba, mamão e banana. Possibilitará a regularização da vazão do rio Piauí a partir da barragem Genipapo com volume de armazenamento de 248 milhões de metros cúbicos de água. O projeto orçado em cerca de 50 milhões de reais deverá beneficiar cerca de 80 mil pessoas. Neste instante convidamos o governador do estado do Piauí Wilson Machins o ministro da integração nacional Fernando Bezerra a procederem à assinatura da ordem de serviço que dispõe sobre o início das obras do projeto de irrigação no assentamento Marrecas Genipapo localizado no município de São João do Piauí. Convidamos também a procederem à assinatura da referida ordem de serviço o senhor Carlos César Fernandes Diniz diretor da construtora CACI e o senhor José Augusto de Carvalho Nunes diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasf As obras da adutora Padre Lira têm por objetivo solucionar o problema da falta de água ao longo do trecho compreendido entre o açude Genipapo povoado Moreira e o município de Dom Inocêncio beneficiando inclusive comunidades circunvizinhas O empreendimento beneficiará direta e indiretamente 40 mil pessoas O valor aproximado a ser aplicado no empreendimento viabilizado pelas ordens de serviço hoje assinadas totalizará cerca de 19 milhões de reais Convidamos agora o governador do Piauí Wilson Machins e o senhor Sérgio Roberto Matos Lemos sócio administrador da Moderna Engenharia e o senhor Eliseu Moraes de Aguiar diretor geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí a procederem a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da doutora Padre Lira localizada no município de Dom Inocêncio Convidamos o governador do Piauí Wilson Machins e o senhor Eliseu Moraes de Aguiar a assinarem igualmente a ordem de serviço relativa à aquisição de equipamentos para a doutora Padre Lira Neste momento passamos a palavra ao governador do estado do Piauí Wilson Machins Muito bom dia a todos uma alegria redobrada voltar aqui a esta querida cidade de São Julião a nossa região a micro região de Picos saudando a nossa querida presidenta da República Dilma Rousseff agradecendo a presidenta por ter vindo ao Piauí chegar no momento de tanta contemplação trazendo muita chuva ao sertão do Piauí abraçar ao irmão companheiro e amigo senador da República Welito Dias aos ministros Fernando Bezerra Pepe Vargas Agnaldo Ribeiro e também ao general José Lito Carvalho saudar a ministra Helena Chagas cumprimentar esse grande cidadão responsável pela Caixa Econômica Federal que é Jorge Hereda abraçar ao deputado federal Assis Carvalho ao Dauto Macambira nosso secretário de meio ambiente e recursos hídricos responsável pela construção da barragem e a doutora de Piaus saudar este grande prefeito Zé Nessi e em nome dele aos demais prefeitos municipais que estão aqui no palanque mas também aqui na plateia abraçar ao Arinaldo Leal nosso novo presidente da associação de prefeitos municipais ao doutor Tico de Campo Grande ao doutor Eudes Ribeiro prefeito de fronteiras do Piauí ao Eliseu Aguiar do IDEP ao Roberto Matos que representa a engenharia construtora moderna ao César que é da construtora Caci ao meu querido deputado estadual presidente do PT Fábio Novo grande abraço a você Fábio Novo também ao Zé Carvalho Rufino que é o coordenador do DENOX no Piauí mas presidenta eu me permita eu contar uma rápida história sobre essa barragem de Piaus nos idos de 90 quando ainda deputado estadual também o Elton Dias deputado estadual nessas quebradas visitamos aqui em São Julião de um lado e do outro Pio IX dois rios bonitos que se confluíam entre duas serras uma do lado e outra da outra e um amigo que andava comigo dizia parece que Deus fez assim para perguntar me enxerguem porque aqui numa região tão seca eu preciso ser barrado pois é assim que o rio Marçal que vem das quebradas da nossa querida Pio IX do pé da serra do Araripe e o rio dos Forcos que vai aqui das bandas de São Julião também de pé de serra se juntam e foi lá nesse gargalho que nós construímos a ideia da construção da barragem de Piauí e vieram vários governos até que enfim chega Lula na presidência da república e o Elton Dias no governo do Piauí viabilizou-se através de um instrumento importante de desenvolvimento e de inclusão do programa de aceleração do crescimento que foi coordenado nacionalmente pela então ministra Dilma Rousseff e aqui hoje nós contemplamos a grandeza que representa esta adutora que estamos próximos a levar água de qualidade tratada durante 30 anos para até 115 mil pessoas de cinco cidades e de povoados que ficam no trajeto da adutora como o povoado Mandacaru a São Julião a Vila Nova a Campo Grande do Piauí a Fronteiras e a Pio IX que são abastecidos muitas vezes por carro-pipa é com esse sentimento que nós queremos agradecer a vinda a Piauí e aqui a cidade de São Julião da minha querida presidenta Dilma Rousseff mas não paramos só por aqui porque a adutora é fundamental e a cidadania mas nós avançamos muito com o governo de vossa excelência o Fernando Bezerra com essa voz fabulosa que tem com esse ânimo que é peculiar do nordestino do sertão do nordeste falou aqui quase tudo que vocês gostariam de ouvir mas olha nunca se teve tantos contratos tantos projetos viabilizados saindo do papel só no PAC seca nós estamos presidente depois de viabilizar os nossos projetos com mais de 350 milhões de reais pronto para trazer em obras investimentos para o Piauí no PAC prevenção de risco que também desenvolve e que também evita as cheias as enchentes nós temos 320 milhões de reais em duas ações importantes através do Ministério da Integração Nacional é com esse sentimento que nós queremos agradecer a vossa excelência e eu vou contar aqui uma história bem rápida com a presidenta Dilma quando nós governadores do nordeste diagnosticamos uma seca que estava para chegar comunicamos a presidenta Dilma e a presidenta se antecipou as decisões dos governos dos estados convocou a todos nós e fomos a uma reunião no estado do Sergipe e aquilo que a gente imaginava a Zé Nessi que íamos pedir a presidenta a presidenta trouxe a solução para a superação que nós hoje estamos superando esta é uma seca diferente das outras a maior dos últimos anos mas ninguém presidenta chegou ao palácio de Karnak reclamando por falta de alimentos porque a rede de proteção social do governo de vossa excelência chefiado pelo bolsa família com o presente e tanto da ideia do Brasil carinhoso que veio deixar aqui a metade em dois anos tirando efetivamente aqueles que viviam abaixo da linha da miséria o fornecimento de milho subsidiado foi importante para salvar os nossos animais foi fundamental que o crédito que vossa excelência colocou subsidiado não só para o programa nacional da agricultura familiar mas o crédito também para o comércio para as pequenas indústrias para os negócios foi fundamental para que o Piauí presidenta neste ano de crise neste ano onde faltou chuva pudesse ter crescido a sua receita corrente líquida acima de 10% pudesse ter crescido a sua arrecadação própria acima de 15.5% não adianta querer dizer que nós crescemos pouco o nosso PIB é preciso que se diga que o pouco que crescemos crescemos dividindo com o povo através do estender de mão nos programas sociais nos investimentos viabilizando os estados e os municípios é essa a história que nós estamos a contar ao povo do Piauí e vamos assim meu caro Zé Nessi vossa excelência falou aqui da integração de bacias eu vou ter uma conversa vou pedir a presidenta dois minutos para mostrar um projeto que nós construímos com o banco do nordeste do Brasil não é nada do outro mundo mas ele resolve efetivamente o problema de abastecimento de água dos 750 mil piauíenses que residem no semiárido inclusive aqui na cidade de São Julião é esse o sentimento e essa a diferença a diferença de ter um governo que vem até a população que conhece que trata com respeito que é o governo da nossa presidenta Dilma e daqui a pouco presidenta nós vamos dar a ordem de serviço da barragem de milagres apresentei a vossa excelência ali o prefeito Neto Minervino um afrodescendente trabalhador da roça que veio aqui para lhe agradecer por esta grande obra são 500 milhões de metros cúbicos de água no âmago do semiárido para distribuição para seis cidades do piauí e lá em Santa Cruz dos milagres como o rio São Nicolau é um principal afluente do rio Poti e a esquerda ele vai definitivamente além de servir para combater a seca ele vai efetivamente acabar com as enchentes em Teresina capital do estado e a todas as cidades da José da mesma forma da doutora do Padre Lira que não teria outra solução para se levar água dentro de 10 ou 15 anos para Dom Inducenso saindo da barragem de Genipap da mesma forma como Piaus 2 e Bucaina que vai levar só para picos 67 mil cidadãos sendo atendidos eu fico muito feliz em recebê-la aqui no estado do Piauí não só pelo carinho que temos com vossa excelência mas sobretudo pela importância que tem o governo de vossa excelência para a inclusão das pessoas e é com esse sentimento que eu quero agradecer a cada homem e a cada mulher que veio aqui para nos ver que veio aqui para contemplar um ato importante que é da oferta de água àqueles que jamais imaginavam que tinha água e o prefeito dizia olha presidenta nós aqui sofremos com a seca mas nós temos 99% da população com energia elétrica que se livrou da lamparina através do Luiz para Todos e ele dizia aqui também nós já temos todo mundo com cisterna ou quase todo mundo contemplado com as cisternas é uma outra ação fundamental que só neste ano estão contratadas 30 mil novas cisternas no Ministério da Integração Nacional e 10 mil e 800 cisternas com o Ministério do Desenvolvimento Social é dessa forma mais de 40 mil cisternas contratadas vimos como sobrevoamos a presidenta alguns barreiros já com água pois só aquele tipo de barreiro presidenta nós temos contratado 135 em execução com a Codevasp mas temos contratado mais 270 em parceria com o governo do Piauí é ação nas grandes barragens são ações nas grandes adutoras mas são ações também nas pequenas adutoras foram 1.800 quilômetros de pequenas adutoras distribuídas no semiárido do Piauí é isso que está acontecendo na revolução da inclusão de pessoas então eu queria agradecer a presidenta vamos apresentar a presidenta mais seis projetos que já estão em andamento que só precisa um empurrãozinho e esse empurrãozinho eu sei que vai ser dado pela presidenta Dilma Rousseff nós amamos a presidenta Dilma Rousseff parabéns viva o Piauí viva o São Julião Neste instante a senhora presidenta da república assina os seguintes documentos medida provisória que amplia os valores do garantia safra para a safra de 2011 e 2012 e do auxílio emergencial financeiro do programa de resposta aos desastres para os eventos ocorridos em 2012 e autoriza a Conab a adquirir em caráter excepcional no ano de 2013 até 500 mil toneladas de milho em grãos a senhora presidenta da república assina também medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do ministério do desenvolvimento agrário e da integração no valor de 361 milhões de reais destinado ao programa garantia safra e ao programa de resposta aos desastres e assina o decreto que amplia o valor adicional do garantia safra para a safra de 2011 e 2012 com a palavra a senhora presidenta da república eu vou começar quebrando protocolo primeiro eu vou cumprimentar os trabalhadores que participaram e que participam ainda da construção do sistema do torre de piaus meus cumprimentos a eles eles alguns deles estão aí então meus cumprimentos e os agradecimentos nós sabemos que vocês com a com a mão de vocês constroem o Brasil queria cumprimentar o senhor governador depois da declaração dele eu não tenho outra saída a não ser dar um empurrãozinho nas novas obras o governador Wilson Martins de fato tem sido um dos grandes parceiros do meu governo queria cumprimentar os ministros que me acompanham aqui nessa visita que eu faço com muito mas muito mesmo prazer e honra aqui ao Piauí o ministro que vocês viram com essa voz mas sobretudo com uma imensa capacidade de trabalho o ministro Fernando Bezerra da integração nacional o ministro Pepe Vargas do desenvolvimento agrário ministro que cuida para que o Brasil tenha de fato uma parte da sua população rural cada vez mais desenvolvida que a pequena propriedade a pequena agricultura familiar e também o ministro que cuida de todas as questões relativas à reforma agrária ministro Pepe Vargas o ministro das cidades o ministro Aguinaldo Ribeiro hoje à tarde nós iremos dar mais um passo nesse programa que eu considero um dos melhores programas do governo que é o Minha Casa Minha Vida nós vamos lá em Teresina entregar chaves para as famílias que são beneficiárias do Minha Casa Minha Vida aqui também me acompanham o general José Lito que é do Gabinete de Segurança Institucional e que é responsável pela garantia de que esse ato seja um ato em que todos vocês se sintam bem e a ministra Helena Chagas da Comunicação que é quem faz todo o diálogo do governo com a imprensa eu queria também cumprimentar aqui um grande companheiro e um parceiro como ministra chefe da casa civil do governo do presidente Lula eu convivi com o senador Wellington Dias então governador do estado do Piauí e tenho um testemunho a dar da capacidade de trabalho do senador Wellington Dias nesta questão crucial que é fazer o estado do Piauí se desenvolver cumprimento também o deputado Assis Carvalho aqui presente cumprimento o nosso presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí nosso parceiro Dalton Macambira cumprimento aqui os senhores prefeitos das cidades beneficiárias do sistema doutor de Piaus o Zé Nessi aqui de São Julião o doutor Tico de Campo Grande o Eudes Agripino de Fronteiras o Arinaldo Leal de Vila Nova cumprimento também o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí outro grande parceiro nosso o Eliseu Moraes cumprimento o diretor da Codevasse José Augusto Carvalho Martins cumprimento o diretor da construtora Cassi Carlos César Fernandes Diniz o Sérgio Roberto Matos Lemos representante da moderna engenharia queria dirigir um cumprimento especial aos senhores jornalistas aos senhores fotógrafos e aos cinegrafistas aqui presentes eu estava dizendo para vocês no início da honra que eu tenho de estar aqui no Piauí porque que eu tenho honra de estar aqui no Piauí porque o Piauí demonstra e demonstra de uma forma muito forte que o Brasil mudou e o Brasil mudou quando a gente olha e a gente vê as pessoas aqui do Piauí são pessoas, eu estava comentando com o governador são pessoas bonitas é, são pessoas bonitas quando, quando as coisas melhoram e mudam as pessoas ficam mais saudáveis, mais alegres o Piauí mudou também porque nós sabemos que nos últimos dez anos tem sido feito um grande esforço pelo desenvolvimento do Nordeste do Piauí por isso, quando eu chego aqui para olhar justamente o sistema do Tor de Piaus sabendo que o sistema do Tor de Piaus vai levar água na torneira da casa das pessoas eu tenho uma grande alegria porque no governo algumas coisas falam na alma da gente uma delas é levar água para as pessoas porque ninguém vive sem água outra foi ter ajudado e ter batalhado para levar luz elétrica na casa das pessoas nós, aqui hoje, temos de comemorar com muita força esse trabalho conjunto que mobiliza o governo federal o parceiro, o grande parceiro o nosso governador Wilson e o prefeito Genesi nós temos certeza que é uma questão além de uma questão econômica é uma questão, sobretudo, de humanidade modificar as condições de vida da população aqui no Nordeste nós, de fato, enfrentamos hoje no Brasil aqui no Nordeste nos diferentes estados do Nordeste sobretudo, aqui no Piauí também uma das mais graves secas da história e duas coisas a gente tem de olhar para saber se enfrentamos bem porque a seca o homem e a mulher não controlam mas o homem e a mulher no seu esforço conjunto podem impedir que os efeitos da seca sejam destruidores destruidores do quê? de duas coisas primeiro, quando se lutou durante dez anos para melhorar as condições de vida do povo do interior aqui do Nordeste, aqui de Piauí quando se lutou para melhorar as condições de desenvolvimento econômico e se conquistou muita coisa quando a seca vem, ela vem e destrói o que nós temos de fazer? impedir que ela destrua dois, impedir que as pessoas percam percam alimento, percam condições de sobreviver e percam condições de futuro o que nós hoje assinamos aqui é para impedir que as pessoas percam por isso que o governo quando começou esse processo de seca o governo criou além do que já tinha o Bolsa Família nós criamos o Bolsa Estiagem e o Garantia Safra com o programa Bolsa Estiagem e o Garantia Safra a gente queria ter certeza que as pessoas não passariam fome não reduziriam as suas condições de sobreviver inclusive garantiriam uma sobrevivência a esse período que nós sabemos que a seca vem, mas ela passa segunda coisa nós queríamos que também houvesse condições de sobrevivência das criações e por isso fizemos o programa do milho também fizemos toda uma linha de financiamento e o que eu assinei aqui hoje permite que mais meses para o recebimento tanto do Bolsa Estiagem quanto do programa Garantia Safra e nós vamos ficar de olho enquanto tiver seca esses programas vão existir e isso significa também que nós queremos garantir que depois da seca melhore as condições e a gente possa voltar a apostar que nós vamos transformar de fato o Piauí, o interior do Piauí numa das regiões mais desenvolvidas do nosso país e eu queria contar uma coisa para vocês muita gente vai ao meu gabinete muitos empresários, muitas associações e sempre eu tenho ouvido uma fala Presidenta o Brasil tem um novo, uma grande perspectiva Presidenta, tem uma região do Brasil que vai ser uma das regiões mais ricas do Brasil Presidenta, vamos cuidar vamos cuidar, Presidenta, do Mapito Mapito o que é o Mapito? é uma região que agrega o Maranhão o Piauí e o Tocantins sabem onde é o Mapito? o Mapito é aqui por isso quando o sistema adutor de Piaus vai levar água de boa qualidade para os municípios de São Julião de Fronteiras de Pio 9 de Vila Nova do Piauí Campo Grande do Piauí a gente de fato comemora mas a gente não descansa nós vamos ter de fazer o Piau 2 nós vamos ter de fazer vários sistemas adutores para essa região desenvolver para o Piauí desenvolver todo o potencial nós temos de investir muito aqui nós temos de colocar em parceria com o governador com os prefeitos nós temos de botar nossa capacidade de trabalho dinheiro e essa determinação que o povo brasileiro tem de enfrentar as dificuldades que as mães que as mulheres e que os homens desse país tem essa teimosia de superar e conquistar aquilo que é melhor para todos nós por isso eu quero dizer para vocês que eu fico também muito feliz com a doutora Padre Lira e com esse sistema de irrigação de marrecas e genipapo mas eu sei que aqui nós estamos investindo muito para vocês terem uma ideia algo ocorre para além dessa seca e para além de todas essas medidas que nós temos tomado aqui tanto contratando carros-pipas com essa parceria que o exército brasileiro nos ajuda o governo do estado nos ajuda e a gente pegando junto empurra o carro mais longe eu quero destacar para vocês o tanto que nós nós hoje já estamos investindo aqui no Piauí nós sem sombra de dúvida vamos continuar como eu disse para vocês construindo cisternas barreiros e poços vamos trazer quantos carros-pipas forem necessários e vamos colocar se for necessário tanto de recurso isso para pagar bolsa estiagem garantia safra e compramele e por isso eu assinei a medida provisória que faz isso valer a partir de hoje mas é importantíssimo que aqui nós também saibamos que são investidos em adutoras barragens irrigação prevenção e controle de desastres só pelo ministério da integração 1 bilhão e 300 milhões mas no saneamento do ministério das cidades nós investimos mais 470 milhões isso está em andamento totalizando 1 bilhão e 700 e o Piauí por isso para nós nós sabemos que ele é melhor do que há uma década atrás nós sabemos que pelo esforço do ex-governador Wellington agora pelo esforço do governador meu parceiro Wilson pelo meu esforço pelo esforço do presidente Lula nós mudamos um pouco toda essa desigualdade acumulada ao longo de anos e anos no nosso país onde só crescia um pedaço do país não era o país todo mas eu quero dizer para vocês que eu tenho compromisso com todas essas conquistas que nós alcançamos do país mas eu tenho também um compromisso de expandir o crescimento aqui da região eu sei que o Piauí vai atrair investimento de todas as espécies aqui nós vamos ter de apostar numa infraestrutura pesada de rodovia e ferrovia nós vamos ter aqui empreendimentos industriais que até então não tinham vindo porque aqui é a nova fronteira do país essa região é a nova fronteira de crescimento do país assim como o centro-oeste foi há anos anos atrás eu vou continuar essa parceria quero dizer pra vocês que eu vou ter todo o empenho para que nós tenhamos projetos aqui que saiam do papel que virem realidade que tragam emprego que tragam renda pro Piauí e aí eu quero dizer pro governador na frente de todos vocês governador nós somos parceiros em todos os projetos que nós tirarmos do papel e tornarmos realidade eu tenho consciência governador que cada um de cada um de nós sabe disso sozinhos nós vamos até um ponto agora quando a gente pega juntos de fato nós vamos muito mais longe e o que eu quero governador é ir muito mais longe aqui no Piauí pela importância que o Piauí tem para o Brasil pela importância que o Piauí tem aqui na região do Nordeste e pela importância que o Piauí tem pra cada um e pra cada uma das mulheres e dos homens aqui presentes que representam é essa grande comunidade do povo do Piauí para finalizar eu queria dizer para vocês que que será 2013 2013 vai ser o ano que nós vamos colher muitas coisas que nós plantamos vai ser o ano em que nós vamos plantar ainda mais do que iremos colher mas eu asseguro para vocês 2013 será um ano em que nós teremos aquele crescimento sério sustentável e sistemático ou seja nós queremos crescer mas queremos crescer garantindo também que não só seja a economia que cresça sejam as obras o cimento armado as obras de estrutura metálica enfim sejam os edifícios que cresçam nós queremos que o povo brasileiro cresça que o emprego cresça e sobretudo é uma coisa que eu quero dizer para vocês que também é um compromisso muito forte do meu governo entre vários outros eu quero que a educação de qualidade cresça no nosso país nós só seremos uma grande nação só seremos uma grande nação se quem devem carregar o patrimônio de cada um de nós formos nós mesmos não não é importante a casa é importante é importante o carro é importante mas sobretudo é importante aquele patrimônio que você carrega aqui e aqui e isso quem dá é educação dá para o país dá para o país dá para a família de cada um de nós e dá para cada uma das brasileiras e dos brasileiros que carregam esse patrimônio por isso eu quero dizer para vocês tem um programa que eu tenho especial atenção esse programa é o programa da alfabetização na idade certa eu estou vendo aqui muitos muitas companheiras mulheres muitas mães muitas professoras e aí eu quero dizer uma coisa nós só iremos pelo caminho certo se nós alfabetizarmos as nossas crianças na idade certa se nós valorizarmos a professora alfabetizadora por isso eu tenho proposto em todas todas as vezes que eu posso que a maior riqueza que nós temos a maior riqueza do nosso país que é a maior riqueza que eu estou dizendo coisa porque a maior riqueza do Brasil é o povo brasileiro depois do povo brasileiro entre as várias riquezas que esse país tem uma baita agricultura uma grande indústria ele tem petróleo por isso que eu digo essa riqueza petróleo ela produz royalties e ela produz dinheiro fundo social para onde tem de ir esse dinheiro tem de ir para aquilo que garantirá no horizonte de 2020 de 2030 a nossa riqueza como nação tem de ir para educação tem de ir para melhorar a qualidade de educação de garantir educação em tempo integral de garantir que aqueles que queiram fazer universidade possam fazer de garantir como é o caso agora de um programa também que eu encerro dizendo que eu tenho imenso orgulho dele que é o ciência sem fronteiras que que é o ciência sem fronteiras é pegar 100 mil jovens brasileiros e colocar para que eles estudem nas melhores universidades do mundo depois para que voltem ao Brasil e deem sua contribuição para cada um dos brasileiros que é trazer conhecimento para nós por isso eu quero dizer para vocês que junto com a doutora de Piaus com tudo que nós vamos fazer aqui com Minha Casa Minha Vida com o fato que nós temos de fazer prevenção de desastres naturais por causa das enchentes que nós temos de fazer saneamento básico nós temos esse grande desafio e aí eu falo para vocês mães e pais de crianças que estão em idade de alfabetização nós temos de garantir a base é que nem construir uma casa a gente tem de construir olhando muito para o alicerce nós temos de dar certeza que uma criança de oito anos no Brasil saiba ler um trecho simples interpretar um trecho simples fazer as operações aritméticas simples porque essa é a base sobre a qual você estrutura todo o resto do conhecimento por isso eu quero falar para vocês o nosso país está no rumo certo os nossos problemas são os bons problemas problema ruim é droga, violência esse é o problema ruim mas esse nós também temos de enfrentar e quero dizer para vocês para não alongar muito o meu discurso eu conto com cada um dos brasileiros e das brasileiras para que a gente de fato toque o Brasil no rumo certo e o rumo certo do Brasil é o rumo de cada um de vocês muito obrigado você acompanhou a reapresentação da cerimônia de assinatura de ordens de serviço para o início de obras de irrigação e abastecimento no Piauí a presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade realizada no município de São Julião onde está sendo construído o sistema adutor de Piaus que vai levar água tratada a cerca de 25 mil pessoas de cinco municípios da região entre as ordens de serviço assinadas para obras de combate à seca está do projeto de irrigação Marrecas-Genipapo que deverá receber investimentos de 46 milhões de reais para irrigar 200 lotes do assentamento Marrecas no município de São João do Piauí com o projeto a expectativa é triplicar a produção agrícola do município continue na NBR a TV do governo federal